Papá, parará-ra-ra, papá-ra-ra-ra-ra Ela tá doidinha, doidinha pra ficar Vou jogar tequila, pra ela se soltar Chego na pressão, e posso ela virar Na minha pegada, ela vai gostar Te pego e papá, papá, te pego e papá, papá Parará-ra-ra, papá-ra-ra-ra Te pego e papá, papá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Cifre a queimar Cifre a queimar